Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Tu és o pão que crio do céu Ponte de vida, Emmanuel Conto a glória sobre mim Enche-me de Ti Até transbordar Eu nunca vou me saciar Enche-me de Ti Até transbordar Tu és o pão que crio do céu Ponte de vida, Emmanuel Conto a glória sobre mim Enche-me de Ti Até transbordar Eu nunca vou me saciar Enche-me de Ti Até transbordar Pra onde iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida Ponte de vida eterna Ponte de vida eterna Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu O Deus, Emmanuel Enche-me, enche-me Até transbordar Tu és o pão que crio do céu Tu és o pão que crio do céu O Deus, Emmanuel Enche-me, enche-me 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 Até transbordar Eu nunca vou Eu nunca vou Me saciar Enche-me Enche-me De Ti Deus Até transbordar Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel Enche-me, enche-me, até transbordar Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel Enche-me, enche-me Gente, mais um vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado E esse vídeo é de um louvor que fala muito comigo na Gabriela Rocha Espero que tenha abençoado muito a sua vida Em breve terão mais novidades, terão mais vídeos Fiquem ligados no canal, se inscrevam, cursam, comentem Falem o que vocês estão achando, é importante ter participação de vocês Muito obrigada pelo carinho, pelas orações que vocês têm feito por mim Esse aqui é o Marcinho também, meu amigo, que está comigo aqui hoje Essa participação especial, obrigada Marcinho E é isso gente, beijo pra vocês, até a próxima! E é isso gente, beijo pra vocês, até a próxima! E é isso gente, beijo pra vocês, até a próxima! E é isso gente, beijo pra vocês, até a próxima! E é isso gente, beijo pra vocês, até a próxima! E é isso gente, beijo pra vocês, até a próxima! E é isso gente, beijo pra vocês, até a próxima! E é isso gente, beijo pra vocês, até a próxima! A CIDADE NO BRASIL